Olá, internauta VIP social. Conforme página eletrônica do Tribunal de Justiça, um homem de 60 anos que precisava urgente, urgente, de uma cirurgia de deslocamento de retina, cirurgia não realizada, e acabou gerando a perda de visão, se mantida a decisão, será indenizado, ele, em 150 mil reais, indenizado pelo Estado e por um município. Preste atenção, o homem, em 2012, procurou oftalmologista, com dificuldades de visão. Foi constatado deslocamento da retina, no olho direito e também no olho esquerdo, com recomendação para a cirurgia urgente, imediata. A Secretaria de Saúde daquele município informou que não teria médico e nem equipamentos. A cirurgia, então, ela foi marcada na capital do Estado, seis meses após a solicitação. No dia da cirurgia, ela foi adiada, e adiada por uma greve. Remarcada, o homem foi atendido por outros médicos, que entenderam impossível a cirurgia pelo estado avançado da doença e também pela falta de certos materiais. Ocorreram alguns procedimentos, pediram laudos e restou indicado que havia uma cegueira irreversível em ambos os olhos. O homem acionou a justiça, o juiz designou perito, que destacou a necessidade de cirurgia, afirmando que a demora e a ausência do procedimento foram causadores daquela cegueira permanente. Condenando solidariamente o Estado e o município, o juiz destacou, entre outros, abre aspas, situação de aflição psicológica e de angústia em uma pessoa que já se encontrava abalada pela própria doença e pela incerteza de realizar procedimento cirúrgico em tempo para salvar sua visão. Fecha aspas. E daí, internauta VIP social, o que você acha a respeito do assunto? Dê a sua opinião, pense a respeito e até a próxima edição. E aí